E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um velocímetro, o velocímetro HKS, que eu vou demonstrar aqui, olha aí, HKS está em quilômetros por hora também, o formato dele, olha que bacana, está bem texturizado para quem gosta de fazer uns Drifts, pode estar utilizando aí esse velocímetro, muito legal aí o velocímetro, aí quando bate ele já trinca a tela, né, quando você estourar o farol, vamos dar uma visualizada à noite como é que ele fica, olha aí, que bacaninha, bem aparente ele, está bem visível, muito legal, vamos ver até onde ele vai, aí, quebrou a trânsito, quebrou tudo, muito bacana esse velocímetro aí também, cara, aqui está meio doido para pilotar ele, mas é isso aí, galera, beleza, quem quiser aí um velocímetro bacana, só baixar e instalar no seu GTA, beleza então, aí está, então, Fui!